Preste testemunho àquela com quem Gyoro Gyoro não pode ser comparada. Lord Psychos e sua aterradora psicocinese entram em ação. A líder da Associação dos Monstros definitivamente vai mostrar seu verdadeiro poder. Um humano chegando ao nível de um dragão é algo notável e nos dá várias dicas, inclusive sobre Blast e seu verdadeiro poder, onde temos uma pista interessante vindo diretamente dos Aspers. Quer saber qual o poder de Blast? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou com o 126 The One Punch Man disparado. E um capítulo interessante, um capítulo onde basicamente aconteceu e uma montanha russa de um carrinho de mineração, Saitama e Flash Flash com uma interação incrível. É um tipo de capítulo que eu gosto simplesmente por ser engraçado e divertido. Eu adorei. Eu trouxe uns detalhes interessantes aqui pra vocês sobre os poderes de Blast. Exatamente, não tem nada a ver com o capítulo, mas eu vou trazer umas curiosidades aqui pra vocês, pra deixar vocês mais atentos aí e começar a olhar para o Zesper com um olho um pouquinho diferente. Afinal, temos Psychos aí mostrando o seu nível de ameaça, que não é brincadeira. Um nível de ameaça capaz de dizimar cidades inteiras. Então, quer saber esses detalhes? Primeiro, se inscreve aí, dá uma força pro canal, ativa o sininho pra receber notificações, deixa o like se for um escritão mangaláctico. E agora sim, vamos falar The One Punch Man Soko 126. Então, bora lá. Esse capítulo foi muito bom. É o tipo de capítulo que transforma o seu dia em algo bom. O simples fato de você se divertir em cada quadro de interação de Flash e Saitama é muito mais poderoso do que qualquer soco disparado. Isto é, entretenimento. Saitama e Flash e temos também o Mike do Monstros SA passam por um local de escavação na sede da Associação dos Monstros. Temos alguns monstros mineiros ali que atacam os heróis e Flash e Saitama acabam matando eles rapidamente. Saitama tenta pegar um pouco de ouro, mas acidentalmente deixa cair enquanto tenta salvar o seu guia turístico Mike do Monstros SA. Algo ficou meio confuso aqui, porque a Associação de Monstros precisa de dinheiro em primeiro lugar. Tudo o que eles fizeram até agora não exigiu fundos de nenhum tipo. A sede em que eles estão é algo que já foi feita pelo povo subterrâneo de antemão. Então, para o que eles planejam utilizar esse dinheiro? A única coisa que eu consigo pensar é talvez nos tanques para conter as células monstros de Orochi e talvez nos experimentos subterrâneos que Psycho vem fazendo. Mas é algo para guardarmos em mente. O motivo de toda essa mineração e essa riqueza. O quadro em que o carrinho da Mina está prestes a cair naquele barranco com um buraco sem fim é realmente muito rápido. Você pode ver que o carrinho mal se moveu durante todo o tempo em que o Saitama esmaga aqueles monstros aranha e o Flash Flash se afasta quase do nada do lado dele. Então, os dois voltam logo antes que o carrinho salte por aquele barranco. É insano a velocidade deles e eu quero ver isso retratado nos episódios do anime como vai ficar. Temos que colocar aqui porque o Flash Flash precisou sair do carrinho quando ele poderia simplesmente ter ficado lá dentro. Podemos colocar talvez pelo fato de ele ter ficado bravo com os monstros porque ele achava que eles pegaram o Saitama desprevenido mas quando o Saitama voltou ali a bordo ileso ele ficou até mesmo brevemente chocado com o que tinha acontecido antes também de voltar ao carrinho. E por que o Flash Flash ficaria com raiva dos monstros quando parecia não se importar de forma alguma com o Saitama? Se você olhar um pouquinho mais na perspectiva do quadro anterior ele teve uma tentativa de estender o braço para salvar Saitama quando o Saitama foi pego. Eu acho que o Flash Flash desenvolveu algum tipo talvez de respeito ou mesmo reconhecimento por Saitama que foi comprovado aí quando ele disse ao careca de capa você é muito bom com um sorriso em seu rosto. Foi tão divertida essa interação que até mesmo me esqueci por um segundo da luta entre Garou e Darkshide. Exatamente, essa dinâmica entre Saitama, Flash Flash e o Mike Wazowski de Monstros S.A. é incrível. Ele iria um volume inteiro somente disso. A melhor parte aqui são as reações de Flash a Saitama. É tão bom quando as pessoas começam a entender o verdadeiro poder do careca de capa. Agora por outro lado um fato notável é a reação de Saitama às habilidades de Flash. Não me lembro de Saitama elogiando as habilidades de mais ninguém na série além de Lord Boros. E convenhamos galera, isso não é pouca coisa não considerando o Saitama. Temos o careca percebendo que havia uma mina de ouro literalmente embaixo do seu apartamento todo esse tempo e ele não fazia ideia. Eu pensei que as bolsas de ouro durariam um pouquinho mais de tempo mas aquele rosto quando ele deixou cair o seu ouro foi simplesmente hilário. Tenho uma curiosidade aqui, gostaria de saber como seria o Flash Flash se comparando em combate contra o Samurai Atômico. A diferença de classificação obviamente é enorme. E Atômico Samurai é o melhor espadachim do mundo. Mas será que a velocidade dele com sua espada seria mais que suficiente para compensar em uma luta contra o Flash? Também podemos colocar aqui o Sonic contra o Flash que deve ser algo que veremos em um futuro bem próximo. E visto que o Sonic não sai do pé do Saitama e agora o Flash parece ter uma certa curiosidade sobre aquele homem que pode acompanhar a sua velocidade. Bom, temos então Psychos que bebe um elixir misterioso para combater os poderes de Tatsumaki e depois de emitir um grito alto declara que agora ela é muito mais forte do que a versão Gyoru Gyoru que vimos até aqui. Aqui vou dar um pequeno spoiler de Psychos e mesmo de Blast. Então esteja avisado aí. Bom, Psychos é tão manipuladora quanto esperta. Na série ela é frequentemente retratada tramando contra outros membros da associação de monstros. Quando, por exemplo, quando ela enviou o Hino Raster um monstro de nível bem inferior contra oponentes aos quais ele não tinha qualquer chance durante a invasão dos heróis. E ela fez isso apenas por curiosidade científica. Psychos é bastante arrogante, sádica e volátil. Mas tudo isso tem uma explicação lógica e está diretamente ligada ao seu passado. O legal é que o Murata já fez os esboços dela jovem para contar a sua história. E aqui um pequeno spoiler, como vocês podem ver ela está diretamente ligada a Fubuki. Obviamente se temos Fubuki também temos Tatsumaki aqui aparecendo na jogada e no seu passado que nos liga diretamente a uma certa profecia já muito sugerida em One Punch Man. O que eu achei massa foi ela ter sido classificada como uma ameaça de nível dragão. Os níveis de desastre de One Punch Man não são exclusivos somente dos monstros. O Meteoro, por exemplo, aquele que Saitama destruiu tinha um nível de ameaça dragão. Os níveis de desastre são apenas uma estimativa do dano potencial que ocorreria se uma ameaça dessas fosse deixada completamente sem controle. A ameaça pode ser, por exemplo, um monstro, uma pessoa, um desastre natural ou quem sabe uma doença. Os níveis de desastre não são uma indicação de força, são uma indicação de potenciais danos. Mostra o quanto os Espers são perigo real para a humanidade caso mudem de lado. E eu me pergunto às vezes sobre Blast não ter um tipo de poder semelhante aos Espers. Ele é diretamente ligado a Tatsumaki onde uma jovem Tatsumaki foi salva por Blast. Isso somente lá na webcomic e ainda não apareceu aqui. Mas o que chama atenção nessa cena da webcomic onde Tatsumaki ainda jovem está em uma cela presa. E Blast a incentiva a utilizar os seus poderes é como ele sabia sobre ela ser um Esper. Definitivamente, um Esper pode sentir o outro. Nunca vimos Saitama, que é uma força bruta pura, falar nada sobre os Espers por ele não ter qualquer vínculo de poder. Mas Blast, analisar Tatsumaki ali preso e dizer isso é uma pista muito interessante. Temos um exemplo bem legal do Superboy da DC Comics que tem a telecinese tátil. Através desse poder, esse Superboy é capaz de simular atributos físicos do mesmo nível de um criptoriano. Olha que coisa interessante. O usuário disso é capaz de manifestar força telecinética envolver seu próprio corpo com ela simulando atributos físicos melhorados ou mesmo sobrenaturais. Com isso, ele pode aumentar grandemente a sua força, sua velocidade, sua resistência e até mesmo a sua capacidade de regeneração. Além de simular, talvez, levantamento de peso ao levitar corpos enquanto mantém contato físico com eles. Ele também pode exercer pressão telecinética para esmagar e destruir inimigos ou objetos simplesmente ao tocá-los. Ele pode projetar voo ou se manter em levitação. A eficiência desse poder pode depender do nível de poder mental ou telecinético que o usuário possui. E isto poderia colocar Blast como o maior Esper dentro do mundo de One Punch Man. Quem sabe ele não é o Mob de Mob Psychos seria bem interessante. Mas considerando o quanto o One se inspira em heróis dando obviamente o seu toque criativo não sou de duvidar quanto a isso. As dicas foram dadas. Blast sentiu o poder Esper em Tatsumaki e isso é algo que podemos guardar para análises futuras. Mas e aí? O que você acha? Será que Blast teria mesmo esse poder da telecinese Tati? Óbvio que o One não vai usar o mesmo tipo de poder do Superboy. Ele deve adaptar de alguma forma. Mas eu acho muito curioso esse ponto de que Blast sentiu a força de Tatsumaki. Isso é algo notável. Como ele sabia que aquela jovem ali presa podia se livrar a qualquer momento? Como ele reconheceu esse potencial nela? Tats pode sentir as habilidades de outros Espers. Ela sentiu a presença de sua irmã e vice-versa. E também sentiu que Gyoro Gyoro estava escondendo alguma coisa dentro dela. Esse é o poder definitivo dos Espers. Mas e agora? Será que o Blast pode fazer isso? Transformar todo esse poder essa telecinese em força bruta para se equiparar ao Kriptoniano que aqui dentro da série obviamente é o próprio Saitama. Teríamos aí um homem tão poderoso com talvez um poder diferente do The Saitama que ainda é um completo mistério. Não sabemos qual é o verdadeiro fonte da sua energia. Mas que seria equiparável aí e poderia estar diretamente ligado a combater aquela profecia sobre o fim do mundo. Quem sabe seja o próprio Saitama. o que você acha? Deixa aqui nos comentários me diz aí qual que é o poder que o Blast possui mesmo o poder de Saitama ou ele poderia ser um Esper? Quero saber a sua opinião. Galera é isso muito obrigado por ter assistido se você gostou desse vídeo deixa um likezão compartilha chama os amigos que fala que tem vídeos de One Punch Man e tudo mais acontecendo aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado até os próximos vídeos valeu por assistirem fui!